É a canê do funk, porra Este que se cole marge, 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 marge Aê, é a canê do funk, vida Boa, meu irmão 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 É a canê do funk, tá a vida É a canê do funk, porra Atenção pessoal, vamos dançar na quadrilha Bom, 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 bom Boa, meu irmão O homem é espetacular O homem é espetacular O homem é espetacular